Fala, pessoal! Vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje a nossa videoaula é sobre distribuição de frequência com classes ou com intervalos de classes. Se você quiser saber mais sobre estatística, vá lá no final da nossa videoaula que vai ter uma playlist especial para você, certo? Clica lá na playlist, faz aquela maratona e depois vai ficar crack, tudo bem? E aqui, professor, sem enrolação, como é que a gente faz essa questão do distribuição de frequência com intervalos de classes? O melhor jeito de aprender é aqui já na prática, certo? Vamos ver essa questãozinha, ó. Segue esse passo a passo que você não erra, ó. A tabela abaixo representa o peso. Pessoal, fisicamente, aquilo é a massa, né? Nosso peso. Qual é o seu peso? 80 quilos. Na verdade, era para perguntar qual é a sua massa? 80 quilos, certo? Então, só para deixar claro, a massa, né? De 20 pessoas. Então, está aqui a massa de 20 pessoas, né? Esse peça 67 quilogramas, esse 68, esse 74, esse 67, e assim vai, certo? 4 e 5, né? Então, tem 4 vezes 5, tem 20 massas aqui, de 20 pessoas diferentes. Está até aqui, ó. Se ele não tivesse dito, você só iria contar esse 4 com esse 5, 4 vezes 5, 20. E vamos para a pergunta. Admitindo-se 5 intervalos de classes, construa uma tabela de distribuição de frequência das massas. Então, vamos lá. Ele quer o quê? Que você faça o quê? Em 5 intervalos de classes, construa uma tabela de distribuição de frequência. Então, vamos lá. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é você encontrar o Rol. O que é o Rol? É pegar aqueles dados que tinha lá e colocar em ordem crescente. Está vendo que aqui está meio bagunçado? Está fora de ordem. Ó, 67, 68, 64, aí volta para o 67. Aqui eu coloquei em ordem crescente. Está vendo? Ó, 67, 67, 67, 68, 68, 68, 68, 72, 73, 74, 74, 74, 75. Então, em ordem crescente aqui nas linhas. O primeiro passo é organizar o Rol. Outro detalhe aqui bem importante, que quando você está na faculdade, geralmente você vai fazer isso aqui num trabalho de faculdade, numa prova de faculdade, ele não lhe dá as classes. Está vendo que aqui nessa questão ele me deu o número de classes? Está vendo? Cinco intervalos de classes. Se ele não lhe der, certo? E ele quiser que você calcule, se o professor quiser que você calcule, aí você vai ter que fazer esse cálculozinho aqui. Geralmente, quando tem que fazer esse cálculo aqui, é um local onde é permitido usar a calculadora. Então, intervalos de classes se encontra como? Aqui eu já disse que era cinco na questão, certo? Mas se fosse aqui para fazer, K é igual a 1 mais 3,3 vezes log de N. N é a quantidade de elementos aqui, certo? A gente já viu que tinha 20. Então, faz. K repete, 1 repete, mais 3,3. Não posso somar 1 mais 3,3, porque primeiro vem multiplicação. Log de 20. Repete o K, repete 1, repete 3,3 vezes. Você vai na calculadora, log de 20, daria 1,301. Eu arredondei para 1,3, certo? Não pode somar ainda 1 mais 3,3. Primeiro, multiplication, certo? Aí faz 3,3 vezes 1,3, dá 4,29. 4,29 mais 1 dá 5,29. É aproximadamente quanto? 5,29. Aproximadamente 5, certo? As classes têm que ser um valor exato. Não pode ser número quebrado, número decimal, certo? Então, aproximadamente 5. E é justamente o que eu estou usando aqui. 5 classes desse aqui. Se você não precisa disso aqui que eu acabei de falar, certo? Então, esquece, certo? Se na sua questão já dá as classes, beleza. Então, esquece isso que eu falei agora. E agora, professor? Botei em ordem crescente. Segunda parte, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a amplitude total. Qual é a amplitude total, professor? Amplitude total, 12 pontos. É esse valor máximo aqui, menos o menor. Qual é o valor máximo que eu tenho aqui? 85, né? Está aqui 85. Certo? Menos, qual é o menor valor? 67. 67. 85 menos 67 dá quanto, pessoal? Dá 18. Então, você achou a amplitude total, certo? Qual o próximo passo, professor? Está aqui de pontinhos os passos, está vendo? Você vai encontrar o quê? A amplitude do intervalo. Que é o quê? A amplitude total que você acabou de achar. Deu quanto aqui a amplitude total? 18. E você vai dividir pela quantidade de intervalos. Qual é a quantidade de intervalos? A gente já viu que era 5, né? Na questão disse, né? 5 intervalos. Ou, se você tivesse que ter calculado, ia ter dado 5 também, né? Então, 5 intervalos. 18 dividido por 5. 18 dividido por 5 dá quanto? 3,6. Se você tem dificuldade em divisão e multiplicação com números decimais, eu vou sugerir aqui, certo? Mas, se você está usando a calculadora, também fica tranquilo. Tudo bem? Gente, isso aqui, eu posso usar a amplitude de intervalo 3,6? Posso. Mas é melhor arredondar, certo? 3,6 está mais próximo do 3 ou do 4? Está mais próximo do 4, né, pessoal? Você bota aqui 4 arredondando 3,6. Você arredonda para 4. É a sua amplitude do intervalo. E agora, professor, o que é que eu faço? Agora eu venho para a bendita tabela. Ok. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fazer os intervalos de classe que está aqui, nessa coluna da massa. Como é que eu faço isso? Eu pego o menor número, que é 4. 67. Está vendo? E vou fazer isso aqui. Eu vou dar um tracinho aqui e o tracinho aqui do intervalo, certo? Certo, professor? Estou entendendo. E aí, o que é que eu faço? Aí eu vou usar isso aqui que eu acabei de achar. Eu faço 67 mais 4. Dá quanto? 70 e 1. Ó, 70 e 1. Esse é o primeiro intervalo, certo? É do 67 ao 71, sendo que o 71 não entra na contagem. Já já você vai entender. Que contagem é essa, professor, que você está falando? Já já você vai entender. Tenha calma, que você vai entender. Assiste até o final. Aí eu pego esse último carinha aqui, ó. E repito aqui, 71. Boto esse tracinho assim. Esse tracinho assim. E faço 71 mais 4. Lembrando que eu vou somando com isso aqui, ó. Certo? Com a amplitude do intervalo. 71 mais 4. 75. Certo? Aí repito aqui o último aqui, ó. 75. 75. Aí faz mais 4. 75 mais 4. 79. 9. Certo? Aí você repete o último aqui do lado de cá, ó. 70. Eita. Ficou feio. 70 e 9. Que é o 79, certo? Ficou riscado aqui. 79. Mais 4. Que daria quanto? 80 e 3. Aí para terminar, repito aqui 83, ó. 83. Esse tracinho assim aqui. 83 mais 4 dá quanto? 80 e 7. Tudo bem? Professor, ok. Entendi. Como faz? Mas eu não entendi o que é isso aqui. Vamos analisar? Aqui, esse primeiro cara é a frequência absoluta. Tudo bem? Frequência absoluta. É quantos... No caso ali, quantas massas, né? Quantas massas estão entre 67 e 71, excluindo 71, certo? É até no máximo, no caso aqui, 70. O 71 está fora. Do 67 ao 70. Tudo bem? Então, vamos lá. O melhor jeito de fazer é riscando para a gente não se perder a contagem. Do 67 ao 71. Seja que 71 está fora. Ó, vamos contar quantos tem? Frequência absoluta é quantos tem? Do 67 ao 71. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu conto 8 aqui? Não, porque o máximo era 71 e 71 nem podia entrar, certo? No intervalo. Então, tem quantos? 7. Frequência absoluta aqui é quanto, pessoal? Frequência absoluta. Esse FI que eu botei aqui, deu 7. Agora, vamos ver. Do 71... Agora, o 71 está dentro. Se tiver 71, entra na jogada. Do 71 ao 75. Vamos ver quanto tem? Ó, acima de 71 e menos que 75, certo? Ó, do 71 incluso. Por que não tem 71 aqui? Vamos contar? Vou pegar outra cor de caneta para a gente não se perder, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entra o 75? Não. Esse último aqui não entra na jogada, certo? Cuidado para não contar 75. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, vou botar aqui 5, certo? Vou mudando aqui as cores para a gente não se perder na contagem. Vamos lá. Agora, do 75 ao 79. 75 ao 79. Agora, 75 pode entrar na jogada. 75, ó. 1, 2, 3. Não pode entrar o 79, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não tinha 79, então nem confundiu, né? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, deu 5 novamente. Certo? Deu 5 novamente. Sem problema nenhum. Agora, eu vou fazer do 79. Ficou feio aqui, né? 79 ao 83. 79 entra até o 82, né? Então, vamos lá. Não pode entrar 83. Mas tudo bem que não tinha aqui 83. Facilitou aqui a vida da gente, certo? Então, vamos lá. Pegar o verde aqui, ó. Do 79 ao 83. Gente, só tem o 80, certo? Só tem 80. Só tem 1. Só tem 1 elemento ali. Entre o 79 e o 83, certo? 1 elemento. Tudo bem? Agora, do 83 até o 77. Ó. Maior que 83, né? Incluindo 83, mas não tem no caso. Seria isso aqui, ó. Vou pegar outra cor. Então, vamos lá. 1, 2. Só tem 2 elementos. Ok, professor. Entendi até aqui. E agora vem o total, ó. Total está aqui, ó. Aí, você vai somar o quê? 7 mais 5 mais 5 mais 1 mais 2. Quando você somar, tem que dar o quê? Tem que dar o total. Total era 20 elementos aqui, né? E realmente vai dar 20 aqui, ó. O total deu 20. Então, você viu que você acertou. Tudo bem? Agora, isso aqui é o quê? Frequência absoluta acumulada. Como é que eu faço, professor? Frequência absoluta acumulada. Está vendo aqui esse verdinho? Eu botei aqui, risquei para... Frequência absoluta acumulada. A gente não soma. Não faz o total. Como é que eu faço aqui? O primeiro, você repete, ó. Aqui não é 7? Frequência absoluta. Aí, você bota aqui na frequência absoluta acumulada. 7. Aí, você faz o quê? No segundo aqui, ó. Você repete também? Não. Aí, você faz 7 mais 5. 12. Aí, você bota 12 aqui. Certo? Aí, o que é que eu faço agora, professor? Agora, você faz 12. Sempre com o de baixo aqui, ó. 12 mais 5. 17. Está vendo? Agora, 17 mais 1, 18. Está vendo? 18 mais 2, 20. Tem que dar 20 aqui também, certo? Que é o total, o final aqui. Tranquilo, né? Frequência absoluta acumulada. Frequência absoluta é quantos tem nesse intervalo. E frequência absoluta acumulada e somando. Repete o primeiro e vai somando. Esse mais esse. Desatado. Esse mais esse. E assim vai. Professor, tudo bem. Entendi até aqui. Como é que eu faço agora a frequência relativa? Certo? Frequência relativa. E essa aqui é a frequência relativa acumulada. Então, frequência relativa. Como é que eu faço? Eu pego esse carinha aqui, que é o 7. Tudo bem? E divido pelo total. De novo. Frequência absoluta. Desculpe. Frequência relativa. Você pega o 7, né? Nessa linha aqui, ó. É o 7. Você pega a frequência absoluta e divido pelo total. Quem é a frequência absoluta? A frequência relativa aqui seria 7 dividido por 20. E o resultado que der, você multiplica por 100. Tudo bem até aqui? 7 dividido por 20 dá 0,35. 0,35 vezes 100 dá 35%. Geralmente, a gente não faz essa conta aqui, não. Você pode fazer em um cantinho e depois trazer para cá. A resposta aqui é 35%, certo? E agora? Eu venho aqui, ó. 5 dividido por 20. 5 dividido por 20. E o resultado que der, multiplica por 100. 5 dividido por 20 dá quanto? Dá 0,25. 0,25 vezes 100. 0,5 vezes 100 dá 25%. A gente multiplica por 100 para transformar em porcentagem, certo? Aqui, eu preciso fazer 5 dividido por 20 vezes 100? Não. Né? Se aqui é 5, deu 25%. Aqui é 5, vai dar 25% também. Não precisa nem fazer a conta, né? E 1? Aí faço 1 dividido por 20 e multiplico por 100. Então, 1 dividido por 20 e o resultado que der, eu multiplico por 100, certo? 1 dividido por 20 dá quanto? 0,05 vezes 100 dá 5, certo? 5%. E agora? 2. Você faz 2 dividido por 100. Desculpa, 2 dividido por 20. 2 dividido por 20 vezes 100, né? 2 dividido por 20 dá 0,1. 0,1 vezes 100 dá 10, 10%. Quando você somar 35 mais 25 mais 25 mais 5 mais 10, tem que dar quanto? Tem que dar 100%. Se não der, é porque você errou alguma coisa, certo? Professor, e para terminar, frequência relativa acumulada. Como é que eu faço? Mesma coisa que eu faço da frequência absoluta acumulada. Repito o primeiro. 35%. E vou somando aqui, 35 mais 25 e boto a resposta aqui. o resultado, certo? 35 mais 25 dá 60. 60%. Aí você faz 60 mais 25, dá quanto? 85. Aí você bota 85%. Aí você faz 85 mais 5, assim, sempre na diagonal. 85 mais 5, 90. 90%. 90%. Aí você faz agora 90 mais 10, 100. Se você não encontrar esse 100 aqui, também é porque você errou. Espero que tenham entendido. Se eu ajudei vocês, me ajuda também? Curte, se inscreve, comenta, que ajuda bastante o canal a continuar a jornada, certo? Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.